Muito boa tarde, muito boa tarde. Que bom que vocês estão aqui presentes aqui com a gente. São 3h33, né? Sempre começando mais uma vez aí o nosso bate-papo. Vamos começar aí com a nossa meditação. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja felicidade, lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Aí, lindo essa mensagem, né? Procure descobrir o caminho da sua vida. E hoje, pessoal, eu quero falar sobre o que é mesa proprietária. Muita gente me perguntando, mas Ari, o que é mesa proprietária, né? E você que é novo no canal, eu sou o Ari da Bolsa, sou o CEO da TH Traders, mesa proprietária, né? A minha função é fazer o seu treinamento e depois aí fazer a contratação, né? Depois que você ficou top profissional, a gente fazer aquela parceria e trabalharmos juntos aí na mesa de operações, tá? Primeiramente, eu quero pedir o seu like, né? Deixa o seu like no vídeo, o YouTube aí fica super feliz e eu mais ainda se você deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? Outra coisa, pessoal, outra coisa. O que é mesa proprietária? Vamos lá. Mesa proprietária é quando a gente disponibiliza o nosso capital para que o trader opere sem risco para o capital dele. Sem ele precisar colocar dinheiro lá no CPF dele. Ele opera com a nossa conta, né? Com o dinheiro do CNPJ da empresa. Então, quando ele opera lá na conta dele, no CPF, ele perde o dinheiro, aí é um problema sério, né? Perdeu, acabou perdendo o dinheiro que investiu. Na mesa, não. Você opera pela mesa e ganha 80% do valor que você fizer na conta da TH Traders. Então, isso que é a mesa proprietária. Esse que é o benefício que você ganha operando dentro da mesa. Diferente de operar lá no CPF, que você corre o risco sozinho se der errado, né? E aqui, ao contrário, se der errado, o risco é exclusivo da mesa. Então, só tem benefícios para você. É óbvio que primeiro precisa fazer o treinamento e se tornar profissional. Como fazer, então, Ari, para que eu possa entrar na mesa? Se é que você já não é nosso do time de TH Traders. A galera que perguntou aí como fazer. Então, aqui embaixo do vídeo, a gente vai deixar o link VIP do WhatsApp para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. e também o link que a gente vai falar na aula de hoje à noite, às 20 horas, aqui no YouTube, para que você entenda melhor como que funciona a mesa proprietária. Tá bom? Então, isso que eu queria te passar hoje, esse momento tão especial aqui com vocês. E quero aproveitar para também falar o seguinte. Pessoal, se você gosta do nosso vídeo, se você tem algum amigo que quer ser TH Traders, quer viver de Bolsa de Valores, tem o botão aqui no YouTube de compartilhar. Então, você pode clicar aqui no compartilhar e mandar lá para o seu amigo, através do seu WhatsApp. E aí você compartilha e ele vai ver também esse vídeo. Tá certo? Show de bola, então! Então, hoje à noite, tem essa super aula sobre o que é mesa proprietária.